Uma moradora da rua Paraná, em Jardim Boa Vista, pede a fiscalização de um terreno baldio. Ela reclama que o espaço não tem muro e é um ponto viciado de lixo. Assunto para o repórter nos bairros. O repórter nos bairros de hoje está aqui na rua Paraná, no bairro Jardim Boa Vista. Nesta rua tem um terreno baldio e este terreno virou ponto viciado de lixo. A Daiane mora aqui pertinho e ela está preocupada com essa situação, né Daiane? Sim, estou muito preocupada. Tem dado todo tipo de bicho na minha casa. Mosca, muito mosquito, barata, rato, até um urubu pousou no meu muro outro dia. E eu procurei a secretaria responsável da prefeitura por esse setor e eles me responderam que eles não podiam fazer nada. Só que eu acho que isso é um absurdo porque além de toda essa imundícia que está aqui na rua, você tem a doença, a questão da dengue que é muito perigoso e a prefeitura tem sim obrigação de fazer alguma coisa mesmo no terreno sendo de privado. Se ela não puder autuar o dono do terreno, mas alguma providência tem que ser tomada. Pois é, e o problema ele precisa ser resolvido aqui no bairro Jardim Boa Vista. A Daiane, ela fez o relato dela e você também pode fazer. Entre em contato com a nossa redação e o repórter nos bairros vai até você. A prefeitura informou que uma equipe da Secretaria de Análise e Aprovação de Projetos será enviada até o local para notificar o responsável pelo terreno.